Boa noite, deputado. Boa noite. Hoje eu falei, eu não sou deputado, eu sou um serviçal do povo, um trabalho do povo. Dica lá, meu povo. Eu fiquei sabendo que semana passada você gravou um vídeo dando caneta azul. Caneta azul? Você pode? A caneta azul você fala que não é uma... Olha, se você não me calma, então não me diga, não fique fazendo queixa, por causa de uma mulher bandida. Já terminou e me deu o querer, me deu o veneno, não, me deu o veneno não, eu só estava brincando. O que vocês querem saber mais do serviçal do povo, um deputado que trabalha com o povo? O que você está fazendo aí agora? Eu vou ensinar para o povo uma dica de economia. Hoje nós vamos fazer o pão por raio. Vocês, aqui é o caneta azul. Aqui você pega o pão integral e ainda vou para a saúde. Você abre, a faca está um pouco cega, a gente vai ter que rasgar o pão. Olha para você ver, a faca está cega. Aqui você abre o pão e pode comer assim mesmo, é pão pintar, não é com manteiga não. Aí a gente fica com a minha com ovo. A faca está cega e o pão está curto. É isso aí galera, se inscrevam no canal, serviçal do povo. Deputado, deputado, serviçal do povo, trabalha com o povo, viu gente? Deixa eu comer esse pão aqui, quando pintar, para quem não sabe, é esse aqui. Dica de economia, você não vai gastar com mussarela, nem com manteiga. Deixa só para juntar aqui, se você tirar o mioto, você tem mais coisa para comer mais tarde, menina. Se inscreva e até a próxima.